Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui para compartilhar com vocês uma dica. A Nestlé está com uma promoção no site dela, que você faz um pequeno cadastro e você recebe o produto na sua casa para você experimentar. Vou acessar aqui, ó, www.euqueronestlé.com.br Daí aqui tem o site da Nestlé, certinho e tal. Aí você tem a opção fazer login e criar a conta. No caso, você vai criar a conta. Clica em criar a conta, coloca seu e-mail, nome completo, CPF, nome do seu celular, data de nascimento, escolhe uma senha, repete a senha e coloca no concordo aqui. Aí você vai receber um e-mail para confirmação. Aqui, ó, confirmação de cadastro. Olha lá, confirmação de cadastro, tal, tal. Daí você clica aqui, ativar o meu cadastro. Você clicou em ativar o seu cadastro, prontinho, pessoal. Eu já entrei lá no site, já fiz o meu pedido. Eu pedi um leite de moça zero lactose para eu experimentar. Começou ontem essa promoção para fazer o cadastro, receber alguns produtos. Você pode entrar no site e ver certinho lá. Tem vários produtos também, você pode escolher o seu. E é super rápido e não custa nada, né, pessoal? E eu volto depois falando se chegou, se deu tudo certo, quanto tempo demorou, tal. E, na verdade, essa promoção começou ontem, dia 10, e vai até dia 10 de junho. Então, corre, entra no site lá, vê se está disponível para a sua região e faz seu cadastro e recebe seu produto, tá bom, pessoal?